Chifre. Nombre. Número. Combien de titres por aneurô? Bienvenue à l'incroyable univers avec Elisa. Hoje é dia de explosão no laboratório. E nessa explosão de hoje vocês vão finalmente entender a fórmula secreta pra conseguir entender. Qual é a diferença entre Chifre, Nombre e Numéro? Três empecilhos no seu francês. Na verdade, com a pesquisa científica que eu fiz isso fica muito simples. Você tá achando que Chifre é isso? Não é. Na verdade, Chifre é isso. Pois é. Chifre não é nada de outro mundo. É simplesmente como a gente chama os números de 0 a 9. Porque eles são uma única unidade. Como são também os algarismos em português. Então, se você quer fazer uma fórmula secreta incluindo algarismos, você vai usar Chifre em francês. Agora, o que são Nombre? Nombre! Ou seja, os Nombre são aqueles que são compostos por mais de um chifre. Então, se você conta a partir de 10, você está usando Nombre. Nombre. E não é o nome de alguém. Vou dar alguns exemplos de Nombre para vocês anotarem. E vamos ver se vocês estão entendendo bem do que eu estou falando. 1996. C'est un Nombre. 13. C'est un Nombre. Nós avons aussi... 45,53. C'est un Nombre. Ou seja, eu posso usar vírgulas ou não. E eu posso ir para números muito grandes ou números um pouco menores. Mas todos os que são compostos por mais de um chifre serão Nombre. E agora, então, o que seria Numéro? Numéro! Numéro. Mas, le Numéro, c'est simple. Os números. É bastante simples. Na verdade, a gente usa Numéro quando o número faz referência a alguma outra coisa. Por exemplo, le Numéro de la rue. C'est donc quel Numéro? C'est au 53. 53. 53. Place de la Comédie. 53. Rue Muftar. Voilà. Então, aqui, você tem Numéro. Ou então, Numéro de Telefone. Alors, notez bem, esse Numéro de Telefone. Aproveitem para anotarem esse número. 04. 58. 70. 65. 76. Je repete? Non. Vous allez bem vos entraîner. Esse também é considerado um Numéro. Outro Numéro que nós podemos usar é... Quel est le Numéro du vol, monsieur? Air France 453. Air France 453. Mais, atenção! Tem mais uns detalhes na nossa fórmula secreta. Attention! Ces trois mots pour vous être utilisés dans d'autres cas. Estas três palavras podem também ser usadas em alguns outros casos. Por exemplo, eu posso falar de Numéro, un Numéro de clown, un Numéro de danse, un Numéro du cirque dans un spectacle. Então, Numéro é um número. Em português, se faz exatamente a mesma coisa. A gente usa Número para falar de uma apresentação em algum espetáculo. Outra coisa, eu posso falar... Quel est le ton chiffre d'affaire? Quel est le ton chiffre d'affaire? Ou seja, quanto que você faz no seu negócio? Quel est le ton chiffre d'affaire ou quel est votre chiffre d'affaire? E, finalmente, com a palavra Nombre, a gente pode usar Nombre quando a quantidade é indefinida ou indeterminada. Il y avait un nombre fou de gens. Tinha uma quantidade impressionante de gente. Eu não sei quantas pessoas estavam, mas, no caso, eu posso usar Nombre. Porque, com certeza, é indeterminado, mas é mais do que um e é algo que é composto por vários chiffres. Voilà! Espero que vocês tenham entendido e que vocês tenham gostado dessa fórmula secreta. E este vídeo é especialmente para Túlio, o meu aluno do curso completo de francês, que é, como eu, um aficionado pela ciência da língua francesa. Então, Túlio, eu espero aqui embaixo que você me faça frases com Nombre, Chiffre e Numéro, assim como todos vocês. Eu preparo uma nova fórmula para uma próxima reunião. Eu preparo de um tempo e menos de um tempo. É a fome de homenagem, a fome, que vai vir tudo destruir no meu laboratório. Eu vou, rápido, partir. Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho para receber absolutamente tudo do Eveke Elisat e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. Vamos! 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 Vamos!